Bem, agora eu vou falar da dormência no membro superior, né? Quando você tem qualquer alteração de sensibilidade, ela pode se manifestar como formigamento, que é uma parestesia, o termo técnico que a gente usa, que é você sentir algum estímulo sensitivo onde não tem, isso que é o formigamento, isso que é a parestesia, ou uma redução da sensibilidade. A raiz da doença pode ser a mesma, a compressão radicular. Na coluna cervical, comprime, você tem os trajetos cervicais que vão ter afetados, dando sintomas positivos, que seriam os formigamentos, como sintomas negativos, seriam as hipoestesias, ou o termo leigo de falar, as dormências. Isso pode ser o clássico em ombro, né? Paciente na mão, né? Paciente bebeu, por exemplo, ficou inconsciente e dormiu sobre o braço, isso dá uma compressão radicular. Posição cirúrgica também pode dar uma compressão radicular e dando essa dormência também. Algum tipo de lesão direta, né? Tomou um trauma, uma facada, uma pancada, deslocou o ombro, lesou esse nervo, o paciente ficou com a dormência também. E também compressões por raiz nervosa comprimida por causa do arnidismo. Você teve arnidismo, comprimiu a raiz, você fala, ó, tô com uma dormência aqui na mão. Qual o trajeto nessa aqui? Aí, pelo trajeto que você tá do dedo, o neuro consegue imaginar onde é que tá a lesão e vai fazer o exame pra confirmar isso, que vai ser a ressonância e a eletroneurobiografia. Então, a dormência é isso, causas múltiplas, radiculares, vasculares, doenças sistêmicas, como hipotireoidismo pode dar, como doença diabética, né? A polineuropatia diabética pode dar essas dormências, geralmente dormência em luva, não é tanta raiz nervosa. E o exame que você vai fazer vai ser a ressonância da coluna cervical, se você suspeitar que é isso. Exames laboratoriais, pra ver se não tem nenhuma causa metabólica. E, além disso, o eletroneurobiografia, que ajuda você na topografia. Espero que tenha ajudado. Obrigado.